Eu vejo o rei da glória, vindo com seu poder, e a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, e os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Osana, osana, osana nas alturas. Osana, osana, osana nas alturas. Eu vejo um povo eleito, assumindo seu lugar. Para sua fé, compartilha. Eu vejo o avivamento, o teu povo ora. Osana, osana, osana nas alturas. Osana, osana, osana nas alturas. Eu vejo o rei da glória, vindo com seu poder, e a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, e os pecados perdoar. E a terra vai então cantar. Osana, osana, osana nas alturas. Osana, osana nas alturas. Eu vejo o rei da glória, e osana nas alturas. Eu vejo o povo eleito, assumindo seu lugar. Osana, osana, osana nas alturas. Eu vejo o rei da glória, e osana nas alturas. Osana, osana nas alturas. Osana, osana, osana nas alturas. mo grande... Hahahaha... Irmão Crafty. Tch 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 tch! Pou! Pararara! Tch tch tch... Dos sessentos e cinquenta e sete inscritos, oitocentos e o oitenta e um visualizações. Paraparapará... Intrude, do Mina Crafty. Pou! Tch 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 tch. para o próximo Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas eu vejo o rei da glória vindo com o seu poder a terra vai estremecer eu vejo a sua graça e os pecados perdoar a terra vai então cantar Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar para a sua fé compartilhar eu vejo o avivamento quando o teu povo quando o teu povo orar e te buscar e te buscar Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nos alturas nos alturas nos alturas limpa o meu coração abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim te amo eu quero ser igual a ti tudo o que sou é para o teu louvor pois contigo vou viver pra sempre livra o meu coração livra o meu coração abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim te amo eu quero ser igual a ti tudo o que sou é para o teu louvor pois contigo vou viver pra sempre vai com os meus olhos Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas eu vejo o rei da glória assumindo o seu poder e a terra vai então cantar eu vejo o avivamento 869 886 visualizações compartilha